Olá, está começando mais um Café e Bíblia e hoje eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso 1º até o verso de número 6. Diz assim, E não vivem aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorri as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus Cristo foi criado na aldeia de Nazaré da Galiléia, um povoado de cerca de 500 pessoas. A maior parte da sua vida ele passou ali. Aquelas pessoas conheciam muito bem Jesus, conhecia os seus irmãos, conhecia os seus pais, conhecia as suas irmãs, conhecia a família e até mesmo a vida de Jesus. Jesus foi levado para lá ainda quando criança, quando José volta do Egito. E ali passa boa parte de sua vida. Aquelas pessoas viram Jesus correndo quando criança pelas ruas, brincando com outras crianças. Viram Jesus se transformar em um adolescente, começar a aprender a profissão de seu pai, trabalhar, dar duro. Se relacionaram com Jesus, tiveram uma vida ao lado de Jesus. Mas Jesus saiu de Nazaré da Galiléia. Jesus foi dar início ao seu ministério. Jesus foi se manifestar ao mundo como salvador. Jesus tinha vista a cruz. E naquele momento que Jesus retorna agora para Nazaré, ele já não mais é aquele mesmo homem comum, pacato, tranquilo, que todos o conheciam como simplesmente o carpinteiro. Ele é manifesto como filho de Deus. Mas algo tão interessante é que aquelas pessoas ouviram a palavra de Jesus. Elas ouviram a sabedoria de Jesus. Muitas delas viram sinais que Jesus havia feito na região da Judéia, em Jerusalém, e tudo o quanto percorria como fama de Jesus em toda aquela região. E eles questionavam. Este não pode ser Jesus. Não é possível. Este homem nós conhecemos muito bem. Ele nasceu aqui, cresceu aqui. Ele é filho de Maria. Ele é irmão de Tiago. Ele é irmão de Simão. As suas irmãs estão no nosso meio. Não é possível que ele seja este que está fazendo todos esses sinais, esses milagres e essas maravilhas. Este povo, meus irmãos, não pôde experimentar dos milagres e nem da vida de Jesus. Não pôde experimentar daquilo que Jesus tinha a lhes oferecer. Porque eles limitaram Jesus em suas cabeças. Eles acharam que eles já conheciam tudo acerca de Jesus. E que não era possível aceitar mais nada acerca dele. Mas muitas vezes isso está acontecendo conosco. Parece que ao longo da nossa caminhada nós crescemos, crescemos, crescemos. Mas chegamos em um teto. Onde nós não conseguimos passar. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque nós estamos limitando Jesus na nossa vida. Nós achamos que nós já conhecemos tudo acerca de Jesus. Nós limitamos ele às nossas experiências. Olha, Jesus é alguém que faz assim, assim e dessa maneira. Se isso acontecer daquela e daquela maneira, olha, não aceito que é Jesus. E por isso nós não damos abertura ao quê? Ao novo de Deus na nossa vida. E eu quero te dizer, meu querido, Jesus não é limitado. Ele está acima de tudo, está acima de todos. Jesus não tem uma regrinha de um mais um, é dois, simplesmente sempre vai ser sim. Foi ele que formou o universo. Que fez toda a diversidade de vida que nós vimos. E muitas vezes nós queremos dizer que Jesus, ele só vai fazer da maneira que nós já experimentamos alguma vez. Ou já vimos em outras pessoas. Não. Jesus está muito mais além das nossas experiências. Jesus, ele está além também, sabe de quê? Dos nossos livros de teologia. Muitas vezes somos limitados pelo conhecimento. Conhecimento que é tão libertador. Que é tão, né, traz tanta vida para nós, né, intimidade, né, libertação. Mas muitas vezes nós achamos que Jesus se limita a linhas de livros que estudamos. A uma linha de raciocínio teológica. Jesus está muito além disso. Muitas pessoas não têm experimentado o novo de Deus. Colocou Jesus dentro de uma caixinha. Não consegue aceitar aquilo que Jesus tem para a vida dele. Meus irmãos, precisamos abrir o nosso coração. Precisamos abrir a nossa vida. Precisamos saber quem é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Talvez você é alguém que é como um museu. Fica vivendo de passado. Conta casos passados. Olha, Jesus fez isso na minha vida naquele tempo, naquele outro tempo. Tem tantas experiências passadas, mas poucas experiências novas. Sabe por quê? Sua cabeça limitou Jesus. Seu coração delimitou a zona de ação de Deus na sua vida. E você não consegue aceitar o novo. E o nosso Deus é um Deus de novo. Abre o seu coração. Abre a sua vida. Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus é muito mais, meus irmãos, do que os dogmas e paradigmas que nós criamos. Jesus é uma pessoa. Jesus é relacionável. Nós podemos falar com Ele. Podemos ouvir a voz dEle. Eu e você somos diferentes. Ele não criou ninguém igual. Nem por isso, muitas vezes, Ele vai fazer tudo seguindo uma regra, seguindo um protocolo. Não, não vai ser sempre assim. Não estou dizendo também que vai poder tudo. Olha, eu vou pedir tudo e Deus vai fazer tudo da maneira que eu quero. Não, eu só quero que você se liberte. Talvez de um espírito religioso. Talvez de alguém que limitou Jesus a uma denominação, a um credo, a um livro, a experiências. E hoje está aí, vivendo uma vida frustrada. Vive como um museu. Consegue pegar coisas passadas e mostrar. Mas não tem nada de novo. E Deus é um Deus de novo. Deus é um Deus que cria. Ele tem poder de trazer à existência as coisas que não são. De gerar vida para nós. E eu quero dizer para você. Abra o seu coração. Abra a sua vida para Jesus. Caminhe com Jesus. Deixa Jesus fazer coisas novas na sua vida. Restaurar você. Transformar. Abrir portas onde você não tem pensado que Ele vai abrir. Trazer caminhos novos para você. Seja uma pessoa aberta ao mover de Deus. Tenha um coração aberto para Deus. Porque eu tenho certeza que você vai experimentar de grandes coisas do Altíssimo para a sua vida. Deus não tem filhos prediletos. Todo filho para Deus é amado da mesma maneira. Mas tem uma coisa tão interessante. Os filhos, eles têm percepções diferentes do Pai. Tem filhos que têm maiores aproximidades, carinhos. Tem mais expectativa acerca da bondade do Pai. E por isso, desfrutam de tudo aquilo que o Pai tem para oferecer para as suas vidas. Por isso, eu quero te convidar nesse instante. Se abra para Deus. Deixa Deus transformar a sua vida e trazer o novo para você. No nome de Jesus. Quero que você esteja nos seguindo nas redes sociais, nos acompanhando. E também compartilhando essa palavra com outras pessoas. No nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E até o próximo Café e Bíblia. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Deus te abençoe. Obrigado.